Eu vou lá, eu vou lá, João, você vem de cobaia pra ele. Tá pronto, mostra aí gravado. Pode, não, você vai demonstrar em mim. Pode ser? Vou abrir o colete aqui. Ó, ele tem duas cavidades, onde vai ser colocado no botão de baixo. Todas as gravatas têm esse passador aqui. Todas elas vêm com esse passador, a gente passa a sobra da gravata. A gente coloca ou prende no botão de baixo da camisa. E contato com a alcântara vem por baixo. E passa isso. Primeiro o bonequinho, então, é isso? Coloca aí. Todo mundo viu aí? Isso. Sim. Passa por dentro. Botei aqui. Passa por dentro e prende no botão de cima. Não acredito, cara. Isso aí. Que coisa maravilhosa. Eu tô ali puxando a minha gravata igual um maluco. Por que você não veio antes, cara?